Você sabia que todo final de semana o Betano escolhe alguns jogos para que você possa poupitar de graça e ganhar até 50 mil reais? Para participar basta fazer o seu registro no site clicando no primeiro link da descrição, completando o seu cadastro com o seu próprio e-mail ou com qualquer uma dessas plataformas e clicar em bolão no canto esquerdo superior do site. E para você que gosta de fazer sua aposta esportiva ou até mesmo se divertir em jogos de cassino, eles te dão um bônus de até 500 reais utilizando o meu cupom. O que isso significa? Se por acaso você depositar até 500 reais, você vai receber mais o valor depositado em bônus para poder começar a jogar. Depositou 100, ganha mais 100. Depositou 500, ganha mais 500. Lembrando que precisa ter mais 18 anos para você que ficou afim e o link está aí na descrição. Salve, salve rapaziada! Link era na área trazendo mais um vídeo para vocês e mais um para o nosso canal. Vamos lá, hoje sim, cobri o conteúdo de hoje e o de ontem que não teve vídeo. Por quê? Porque não teve conteúdo. Se não tem conteúdo, tem como trazer conteúdo? Não tem. Então para você que for novo, está jogando UFC 24, quer notícia todo dia do Fifão, quer vídeo todo dia, se inscreve e ativa o sininho. Hoje a gente teve aqui um uniforme que eu me recuso a mostrar. Ontem a gente teve também uma melhoria de jogador 78 ou mais, um lugar para você mandar os seus jogadores ouro. Eu sempre faço quando sobra algum jogador repetido e é a única forma que eu indico que vai ser fácil. Pô, linker, vou gastar os meus ouro em isso aqui. Não faz isso não, meu. Não faz isso porque vai dar ruim. Uma outra parada que tem para falar é que a gente hoje, no evento de Champions League, esperávamos um DME de garantia de grandes confrontos da Champions, o que até agora não chegou. A esperança é a última que morre, talvez chegue mais tarde. Se por acaso chegar, eu vou estar atualizando vocês lá pelo meu Instagram que está aparecendo aí abaixo. Hoje tivemos dois bons DMEs, tá rapaziada? A gente teve um garantia 83 ou mais, que vai te pedir um elenco 82. Você pode fazer uma vez por dia, essa é a mais barata, está saindo na média de 8 mil coins. Normalmente não vai pagar, porque vai vir jogador 83 e você vai ficar pistola, mas eu faria com jogadores que a gente tira repetido. Ou se por acaso tiver muito 82, 83, porque até esse momento a gente não está tendo nada para poder mandar. Então acho que esse DME aí é uma boa alternativa para a gente poder conseguir alguma coisa. Outra parada que eu tenho para te falar é que eu devo abrir o meu lá pela livezona, que é lá na roxinha, tá? Erlando Linker. Inclusive eu estou pensando em começar essa live um pouco mais cedo para poder jogar o mata-mata do FUT Champions, para ver se eu consigo a classificação. E aí eu estou pensando em mudar o horário. Normalmente acontece ali por volta das 18 e hoje eu estou pensando em começar ali por volta das 16. Então para você que quiser me acompanhar lá, dá um ainda lá que eu devo finalizar esse mata-mata lá hoje já. A gente teve também o DME do Francis Coquelin. Ele que são dois elencos. Normalmente vem um cara francês e a galera já fica ali, né? Arrupiada no cabelo da nuca. É um cara interessante. A grande questão é, vai upar. São dois elencos. Um da França que vai te dar um pequeno prime variado. E um da La Liga que vai te dar um prime eleno. Primeiro DME custa da média de 13k. Vocês precisam de uma classificação geral 84 com o francês. E por 34 mil a gente tem uma classificação geral 85 com o jogador da La Liga. O DME em si vai sair ali na média de 45 mil coins. A cartinha do Coquelin é legal. A cartinha do Coquelin tem também um bom link. Custando aqui 48 mil coins. É óbvio que a gente tem outros jogadores que são mais interessantes por um preço melhor. Ele tem 3 de skill com a de perna ruim. De play styles ele tem apenas o carrinho, nem para ir para o play style plus, tá? Tem 1,76m. Ele é média no ataque alta na defesa. Então é um jogador que vai fazer o primeiro volante. Velocidade para esse momento tá legal. Finalização medonha. O passe bem interessante. Tem um passe curto legal. Um bom lançamento. Tem uma boa visão. Então é um bom interessante. Parte de drible. Agilidade e equilíbrio não muito. Mas tem uma boa reação e a compostura interessante. Fisicamente é bem legal. Tem 90 de agressividade. Estamina só 80. Defensivamente também é muito bom. Só peca na parte de cabeçada. Mas tem 81 de salto. Então 1,76m. Na bola ainda não é dos melhores do mundo. Para você que escolher fazer, para mim não tem outra cartinha a não ser o Sombra, tá? Ele vai correr 85 e defender 89. Além disso, nosso queridíssimo Coquelan tem a possibilidade de receber um upgrade caso o time dele vai bem na Europa League. Mas antes disso, eu acho que a gente pode muito bem comparar o Coquelan a outros jogadores aqui que possivelmente vocês também querem comparar. O Chumeni é um cara que está custando 8 mil coins. Para você que nunca teve a curiosidade, ele tem muito playstyle. E nesse começo o playstyle está fazendo uma diferença absurda dentro do game. Porém, em números, o Coquelan é melhor do que o Chumeni. Mas o Chumeni tem ali os playstyles e a parada toda. A gente tem aqui também o Saúl, que está nessa seleção da semana. Que também é uma cartinha legal e está pelo mesmo valor. Vocês vão ver que a velocidade é a mesma. O chute do Saúl é 10 a mais. O passe do Coquelan é um melhor. O drible do Saúl é melhor. A defesa é igual e o físico do Coquelan é melhor. Então, para você que quer um cara negociável, eu iria do Saúl. Agora, se você acha que vai upar, aí talvez valha a pena arriscar um Coquelan. Mas até agora o Saúl é melhor. Agora eu vou te falar um pouquinho da vida desse cara na Europa League. Vamos começando com a classificação. O Vila Real teve o prazer de perder para o Panathinaik fora de casa. Então, o líder aqui é o Renes e o Panathinaik. A próxima partida vai ser contra o Renes, que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 5 do 10, às 16 horas. E aqui eu acho que já meio que crava o futuro do Vila Real nessa competição. Por quê? Se por acaso o Vila Real ganha, o nosso queridíssimo Coquelan tem uma vitória. Fica faltando uma vitória para upar pelo menos um. Agora, se perde, meu filho, eu acho que a classificação já foi meio que de arrasta. E aí ele vai ter mais outro jogo contra o Renes. Um também contra o Panathinaik e dois contra o Maccabi Raifa. Aí eu acho que já não vai ter mais tanta chance de passar de fase. Então, para você que quer fazer e às vezes está em dúvida, eu esperaria o jogo de quinta-feira. Venceu, o DEMIA vai estar ativo por 7 dias. Vocês podem ver aqui comigo. Aí é um caminho que talvez valha a pena percorrer. Porque com pelo menos mais uma vitória, lembrando que vai jogar dois contra o Maccabi Raifa, aí ele já vai upar pelo menos mais um. Aí ele vai aqui para 86. Aí já é uma oportunidade melhor aí desse cara estar caindo nas graças, tá? Então eu esperaria na quinta-feira. É o que eu vou fazer. Ele cabe no meu time. Estou pensando ainda se eu faço ou não. Como eu tenho o Lorenti, eu vou ficar na expectativa ali dele, tá? Comenta aí o que você tirou no Melhoria 83 ou mais. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis. E eu fui.